Apoio, Estrela Casa Decor Boa tarde, Três Lagos, boa tarde, quinta-feira o que? Quinta-feira, sua linda, seja bem-vindo, está começando mais uma Casa Sua, sou Tati Simos, faço companhia até 1h30 da tarde, seja bem-vindo aqui em casa, você é meu convidado super, ultra e especial, estou chegando aí ao vivaço pela nossa TVCHD canal 13.1 e estamos ao vivo também pelas nossas páginas de Facebook, então pegue agora seu celular, acesse aí a sua conta de Facebook e passe a nos seguir, arroba JPNewsMS, tem também arroba Cultura e TVC, por lá conteúdo, muita informação, 24 horas do dia, 7 dias da semana, você sabe né? E agora é a nossa live, então por favor interaja aqui comigo, pode mandar seu recadinho, pode curtir a nossa live, pode compartilhar, vai se ela chegar para um montão de gente e se preferir, vem de zap, pode mandar um whatsapp aqui para a gente no 996697152 E você sabe que no whatsapp você pode mandar áudio, pode mandar selfie, pode fazer um vídeo, você pode até me ligar por videochamada né? Então por favor os canais estão abertos para você, para toda a nossa comunidade Hoje é quinta-feira, dia 5 de maio, é o dia do pintor, parabéns para todos esses trabalhadores E estamos oficialmente a 24 horas do mega sorteio do carro zerinho, para você com a promoção explosão de prêmios já já Eu vou falar como é que você participa, como é que você concorre a um carro zero quilômetro Quinta-feira é o dia do nosso quadro Explicando Direito e também é dia do nosso quadro Hashtag TBT Já postou foto antiga aí no seu Instagram, ainda não? Corre que dá tempo viu? Vamos começar com o nosso quadro Explicando Direito Hoje a pauta está super divertida, super família, porque o Centro de Referência Esportiva e Educacional de Três Lagos Promove amanhã, sexta-feira, o Festival da Família em homenagem a elas, as mamães, por conta do Dia das Mães A minha convidada hoje é a Verlaine Albuquerque, que é secretária executiva desse projeto E juntos nós vamos entender melhor, hoje, o No Quadro Explicando Direito Então roda a vinheta Já estou sentada ao lado da minha convidada, Verlaine, seja bem-vinda, boa tarde Boa tarde Primeira vez aqui em casa, espero que volte mais vezes, já estou convidando antes mesmo de iniciar esse bate-papo, viu? Tomara, muito obrigada, viu? Vai ser um prazer Muito bem recebido aqui, agradeço Fico feliz, é porque quando a gente vai até vocês, a gente também é super bem recebido Ah, que bom, a ideia sempre é essa, né? E por falar em ir até vocês, o mote do nosso bate-papo hoje é meio que convidativo mesmo, né? Esse evento amanhã, vamos explicar direitinho para a comunidade, então se tem mamãe acompanhando o programa Não só mamãe, que já tem a filhinha em casa, né? As que estão na barriga também Com certeza, principalmente porque a gente já quer mostrar para elas como o negócio vai ser legal, né? E conversar um pouco já, interagir com elas, né? Nós temos atividades ali que não só atraem as crianças, que é o nosso foco, né? A primeira infância, adolescentes e jovens, mas também essa questão familiar, né? Mães que já são mães, vovós que são mães duas, três vezes, né? Inclusive, a gente tem bastante acompanhamento das vovós no nosso centro, que ficam lá com a gente E elas participam muito, são muito animadas E as mamães que ainda estão ali gerando, né? Essa ideia de trazer toda a família para perto, né? Para participar junto com seus pequenos Então, assim, tudo que se identifica como a figura materna, a figura paterna, lá é muito bem recebido É verdade! E para o pessoal de casa que ainda está aí com a incógnita de onde é que é O centro de referência funciona dentro do Poliesportivo, lá na Lagoa Que não tem como passar despercebido, todo mundo sabe? Todo mundo conhece! Inclusive, o evento vai ser lá Sim, lá na quadra do Poliesportivo Eduardo Milanes, que é popularmente conhecido como a quadra da Lagoa Então, com aquele visual maravilhoso que a gente tem ali da terceira Lagoa O centro de referência esportivo, ou CRETL, como a gente chama, convida a todos para participar com a gente Ai, que bacana! E qual que é a programação, Vir? Então, amanhã nós vamos trabalhar com o processo de inclusão familiar, né? As crianças já são nossos parceiros ali, né? Eu falo que nada funciona sem elas Mas amanhã a gente vai estar agregando a família Nós vamos ter apresentações culturais, vamos ter dança, aula de zumba para as mamães E algumas surpresas que daí o pessoal, para saber, vai ter que participar com a gente Não vai ter spoiler? Não vai ter spoiler, porque é interessante a pessoa ir lá e sentir a surpresa na hora Sentir toda essa energia, né? Com certeza Tá falando da criançada? A criançada é a grande clientela de vocês Sim, sim E daí de onde veio, então, o entendimento, né? O desejo, né? De falar Não, vamos fortalecer o vínculo entre essa molecada e suas mães, aproveitando a data Por que essa ideia? Na verdade, assim, a data, ela veio só enfatizar esse processo O projeto do CRE, ele já trabalha esse contexto familiar Por quê? Nós temos muito entendimento da questão da primeira infância E o que é a infância sem essa organização familiar? Seja ela em qual dos seus âmbitos, né? Então, ficou muito tempo, foram dois anos que nós passamos por esse processo de pandemia Crianças presas em casa, famílias inteiras tendo que se adequar a esse processo E agora a gente tá tentando tirar esse pessoal pra fora E criar uma vivência extra casa Mas uma vivência que ainda participe com todo mundo junto Que mantenha isso, que faça o pai entender que a criança tem um jeitinho diferente em casa E fora dela, ele também é diferente Então, essa ideia já é algo do projeto E a gente aproveita essas datas pra poder trazer todo mundo, né? Com certeza Ver, você tocou num ponto muito peculiar, que foi a pandemia Sim Dois anos que essa criançada, confinada praticamente dentro de casa Em que a proximidade que tinha com outra pessoa fora o núcleo familiar vinha de tela Sim A gente sabe que vocês estão retomando essas atividades há pouco tempo, né? Ainda tá um pouco recente Mas como é que tem sido? Essas crianças, elas estavam com saudade As que já sabiam como era, né? Ter o contato com outra pessoa E aquelas que estão agora pela primeira vez se enturmando, conhecendo o projeto Como é que vocês estão observando? Então, como você disse, nós já tivemos as duas versões anteriores do nosso projeto A criançada que já nos conhecia voltou com aquela saudade de família, né? Que legal Chega abraçando os professores, chamando a gente pelo nome, isso é muito gostoso E contando como foi as experiências delas em casa A maioria, claro, sofreu porque criança presa, né? É uma coisa muito complicada Os novos, a gente sente que ainda tem, às vezes, alguma resistência no início Mas é só os dez primeiros minutos Essa resistência acaba Porque ali o lugar é deles, o espaço é deles Eu falo que a nossa avaliação não é o que vem externo A nossa avaliação é o aluno que tá ali dentro É ele que nos dá o feedback e diz Olha, tia, gostei, eu quero vir de novo Tanto que os pais falam assim Olha, eu tenho que explicar pra ele que ele não pode vir todo dia Aí eu falo, não traz todo dia Porque a gente tem as aulas, né? Semanais E às vezes a criança só participa uma vez por semana E ela quer estar lá todos os dias Então isso que é gostoso Ele não vem pra lá porque o pai falou Você tem que ir Ele vem porque fala Pai, me leva porque eu quero ir Prazeroso É muito prazeroso E essas crianças, elas já estão inscritas Mas ainda existem vagas pra outras crianças que queiram participar Como é que é a dinâmica? Sim, nós temos uma quantidade de vagas, né? Pré-determinada pelo projeto Na maioria das vezes a gente acaba excedendo essa quantidade Mas nós temos vagas abertas continuamente Pra cada turma eu tenho uma quantidade específica Mas eu ainda tenho bastante vaga disponível A nossa prioridade é atender alguns nichos, né? Crianças de 4 a 18 anos E alguns adultos, né? Mães, pais que também queiram participar A gente ainda tem vagas abertas Participar do quê? Quais são essas atividades? Então, são 32 modalidades Então pra mim falar lista fica complicado Mas eu vou te dar uma base do que é Nós temos os mais comuns Que é futsal, vôlei, basquete, handball Temos esgrima, que é a queridinha, né? Temos, vamos ter logo, logo já iniciando Remo e canoagem As inscrições já estão abertas Nós temos jogos e brincadeiras Eu tenho a gente conversando São aquelas brincadeiras que nós costumávamos fazer Numa geração atrás Que nem é tão longa assim, tá? Só pra ficar claro Algumas gerações que não é tão comum agora, né? Mas que as crianças amam conhecer Então nós trabalhamos também Meio ambiente, né? Que nós aproveitamos todo esse espaço Que nós temos em Três Lagos Que é de uma diversidade gigantesca, né? E nós temos Educomunicação Que vai trabalhar a questão do jornalismo com as crianças Textos, informativos, fotografia e games Que são jogos virtuais Então assim, nós vamos tirar a ideia do papai Que isso faz mal Fazendo com que a criança saiba como utilizar E utilize de forma que agregue, né? Que eu falo que não é ruim O ruim é não saber usar É verdade Então tem toda uma gama de atividades ali no CRE Tem que ir lá pra conhecer A lista é imensa É imensa Mas voltando pra nossa prosa inicial Sim Que é o evento de amanhã Vocês estimam receber quantas crianças? Quantas mamães? Então, no evento anterior Nós tivemos 80 pessoas por período Mas eu acredito que dessa vez Vai exceder esse número Possa dobrar? Provavelmente Porque assim, a gente tá pronto pra recebê-los, né? Mas é sempre assim, uma coisa de A surpresa não é só deles É nossa também Mas a gente tá pronto pra receber Uma quantidade significativa aí De pessoas passando de 100 por períodos aí Que legal Que é o que geralmente acontece Por período Porque ele faz uma pausa na hora do almoço, né? Então quem tiver em casa Tiver interesse Precisa se cadastrar anteriormente? Ou é só chegar amanhã na hora? Não Chegando lá na hora A gente já faz inscrição no momento da entrada, né? E pode participar do evento A gente faz dois períodos Porque como é sexta-feira Ainda tem intertício de aula, né? Alguns pais se organizam pra acompanhar os filhos Porque tem horário de trabalho Então, no período da manhã Das 8 até as 11 No período da tarde Das 13h30 às 16h Nossa, é só chegar Só chegar Ai, que delícia Ver, obrigada Foi um prazer te receber aqui em casa Eu que agradeço E por favor Quando abrir as inscrições da canoagem Eu faço questão Que você venha aqui Pra gente avisar a comunidade Porque tem muito adulto interessado Eu tenho certeza E nós vamos ter a turma pros adultos da canoagem Na verdade, quem quiser já nos procurar Nós já estamos reservando Já podem Então demora, pode ir Então, antes que eu me despeça de você Eu te trouxe um mimo Um presente do CRE Que é o nosso livro Que trata sobre as edições anteriores É um livro foto Aqui você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho Que legal Que bacana Muito obrigada Imagina É com muito prazer que eu te entrego E quero também Jornalista ama imagens Ai, e eu tenho certeza que você vai amar Muito obrigada Que presente Obrigada, viu Imagina Eu que agradeço E aproveitar a oportunidade Se você me permite Claro Pra poder agradecer também A participação dos nossos parceiros Nós temos uma parceria grande Entre as Lagoas Graças a Deus Nós trabalhamos junto com o pessoal Do projeto Do Missão Salesiana No projeto Gerando o Futuro Que também tem apoio da Petrobras Assim como nós Então, agradecer eles Através da pessoa Do mestre Armando E da Sadiene Temos também apoio do pessoal Da Termelétrica Através das pessoas Do gerente Cláudio E da engenheira Letícia Que são pessoas super amáveis Eu agradeço muito, muito, muito A eles Além do pessoal Da assistência social Nosso prefeito Que tem nos apoiado Assim, grandemente E esse pessoal todo aí É o que agrega Pra gente conseguir fazer Um trabalho bem feito A turma do faz acontecer Exatamente Eu falo que sem o apoio Desse pessoal Sozinho ninguém faz nada Ninguém faz nada Então, agradeço a todos eles Espero que essas nossas parcerias Acabem aumentando E agradecer a todos vocês Pela recepção A gente que agradece Ver Prazer de receber aqui, viu Volte mais vezes Volta sim Obrigada Vamos fazer uma pausa Bem rapidinha Na volta tem hashtag TBT Já postou sua foto? Posta aí Já já tem TBT com Mari Verdana A vida não te dá garantias Por isso, você deve estar seguro A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo Com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados Que adaptam as suas necessidades A Conquista Seguros Oferece seguro de vida Residencial, empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação em diversos estados A Conquista Seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento personalizado Conquista Seguros Realizando e protegendo suas conquistas Precisando alugar, vender ou até uma consultoria Para imóvel particular ou comercial Fale agora mesmo com Vanja Mello Há mais de 18 anos no setor Oferece todo o atendimento necessário Para sua negociação de forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Vanja Mello Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios Mais informações ligue no trinta e nove dezenove Onze e noventa Já estamos de volta com a casa da sua desta quinta-feira Como diria o nosso amigo Totó, locutor da Rádio Cultura FM Hoje é quinta-feira, famosa o quê? Véspera de sexta e eu já estou no ritmo do fim de semana Deixa eu mandar uns alô aqui, mandar uns beijos Só tem mulher bonita interagindo comigo aqui na live do Facebook, hein? A Laísiane que estava sumida Laís, eu perguntei outro dia de você aqui no programa ao vivo Quero saber se você está bem, se sumiu aqui da nossa live Está dando boa tarde, boa tarde, lindona Quem também está comigo? A Erika Marim, boa tarde Tati E a Erika que é pé quente Faturou ontem o pão caseiro da dona Lázara Aqui no sorteio do A Casa é Sua Me chama depois do café da tarde, hein Erika? Quem mais? A Judite Nogueira que mandou Boa tarde, quero participar do sorteio Ô Judite, se for o sorteio do pão caseiro Esse aqui foi só ontem, pronto, acabou Agora se você estiver falando do sorteio do carro zero quilômetro Aí minha filha, presta atenção Porque eu vou dar a letra agora Inclusive, trilha no ar e muda aqui atrás do meu play-out Pra eu já entrar no ritmo da promoção Explosão de prêmios pra você faturar um carro zero quilômetro Judite, todo mundo, orelha em pé 24 horas, 24 nada, né? Então é o quê? Mas 22 horas? 21 horas? 21 horas do sorteio do Mega Sorteio Aquele que tá todo mundo esperando Inclusive eu, eu tô ansiosa, gente Eu nem posso participar Meu nome nem tá ali em nenhum dos cupons Mas eu tô nervosa, eu tô ansiosa Eu quero saber quem é o grande Ou a grande sortuda Ou sortudo, né? Que vai faturar um Renault Kwid novinho Gente, é um carro que vale 60 mil reais Completinho A gente vai dar a chave na tua mão Amanhã Mas calma Ainda dá tempo, ó Hoje é quinta-feira Exatamente 1h17 Você tem até amanhã de manhã Pra ir nas lojas parceiras Participantes aqui da promoção Explosão de prêmios Você vai lá Você compra Você pede o cupom Preenche Deposita na urna Torce o dedinho Cruza o dedinho Fica na torcida Poucas horas pra você poder participar Mas corre que ainda dá tempo A gente te dá essa colher de chá de mais algumas horas Corre na Estoque Materiais de Construção Corre na CRCVET Corre no Varejão das Baterias E ó, tem uma infinidade de outras empresas que estão parceiras Vai em alguma dessas Compra Deposita lá o seu cupom Porque amanhã Mari Verdun e Israel Espíndola Vão fazer a maior festa nesse TVC agora Vai ter muita participação ao vivo Vai ter muito barulho E eu tô na torcida Por você Eu quero que você fature Mas pra você faturar Você tem que fazer a sua parte nesse negócio, né? Vai lá nas empresas participantes E deposita o seu cupom Amanhã Anota na sua agenda 6 de maio A partir das 11 horas da manhã Vai rolar ao vivo O sorteio Boa sorte pra você É o último dia que eu dou esse recado aqui Segunda-feira eu só vou dar parabéns pro sortudo Então ó Beijo pra você Boa sorte Tô na torcida, hein? Vamos embora Seguindo aqui com o hashtag TBT Bom Deixa eu até mudar aqui o meu semblante Ayrton Senna Um dos mais célebres pilotos de Fórmula 1 do Brasil Morreu no dia 1º de maio do ano de 1994 Exatamente 28 anos O ídolo brasileiro Que não se considerava um ídolo tanto assim Partiu muito cedo Aos 34 anos de idade Depois de um acidente sofrido na Itália Nada mais justo então que hoje Dia de hashtag TBT Nós relembrarmos a carreira E a história deste ídolo brasileiro Ayrton Senna Então, roda a vinheta Dia de hashtag TBT Boa tarde, amiga Mari Já postou sua foto? Boa tarde, amiga Tati Ainda não Mas como diz o outro Até meia-noite é hoje Então, até meia-noite não Até 23 e 59 Deu meia-noite Já é dia 6 Já virou sexta Já é sexta Sexta-feira a publicação tem outra conotação Tem É o sexto Hashtag sextou Aí é dia que eu posto vinho É Já percebi Inclusive a galera que tá em casa Acho que também Que te segue Já percebeu Mas eu não tomo vinho somente às sextas Mas é que eu só posto às sextas Aos domingos Feriados Semanalmente Todos os dias Hoje não é sexta Hoje é quinta Vamos postar foto antiga Depois eu vou postar uma foto antiga No meu Instagram No meu Instagram Eu também, amiga Ainda não postei Mas logo após Postarei Logo menos Logo mais Logo menos Vamos falar de Ayrton Senna Vamos, amiga Que responsa Que responsa Falar de Ayrton Senna Essa pauta foi você que escolheu Você que é a dona desse quadro Você que manda nele Eu só assino embaixo Pois é, amiga Antes de começar Eu só quero mandar um beijo Pro meu digníssimo esposo Que me ajudou nessa pauta Porque ele é muito fã De Ayrton Senna E eu tava aqui Ele trabalhando Eu só mandando umas perguntinhas Pra ele Ele respondendo Então, beijo amor Obrigada pela ajudinha Abraço pro Ayrton Olha só, amiga Ayrton Senna Primeiro de maio Como você já falou Foi Primeiro de maio de 1994 Foi, assim Uma data Um marco Que na verdade Eu fiquei sabendo também Nas pesquisas Que decretou luto Quando ele faleceu Durante três dias E ele foi enterrado No dia 5 de maio Caramba Então, assim Nada mais justo Quase uma semana De luto Pois é E olha só Quero falar das conquistas Do Ayrton Senna Em toda a sua trajetória Ele que nasceu em 1960 E lá em 1977 Ele pôde sentir o gostinho Da sua primeira vitória Mas, assim Foram 161 GPs disputados Grandes prêmios disputados Foram 65 polypositions Foram 41 vitórias 2.982 voltas Voltas na liderança Foram 19 voltas Mais rápidas E ele foi campeão mundial Três vezes Em 1988 Em 1990 E em 1991 Caraca Bom, enquanto a gente relembra Um pouquinho Desses 34 anos De trajetória E de trabalho Do Ayrton Senna Vamos pedir para a produção E colocando imagens Quem é da nova geração Talvez só o conheça Por nome Mas esse é o rosto Do Ayrton Senna Do Ayrton Senna Que era bem bonitão Diga-se de passagem Muito bonitão Né amiga E o sucesso dele Não foi feito apenas Pelas corridas Viu Depois também foi lançado A marca Seninha Que tinha roupas Sapatos de criança Do Seninha E também fez O maior sucesso Na época Deixa eu contar Uma curiosidade Sim A respeito dele Com 13 anos de idade Ele já competia Oficialmente Já Já competia Prematuro o garoto Não, já estava ali Com a velocidade Nas veias Né Ele gostava já De corrida Desde pequeno Tem um ano aí Que na verdade Acho que em 1981 Ele começou a competir Na Europa E ganhou o campeonato Inglês de Fórmula 1 Ford em 1600 Ford em 1600 Foi nesse período Que ele decidiu mudar O seu sobrenome Porque era Ayrton Silva Né Aí ele pegou o Senna Da mãe dele Que é o nome de solteira Porque Silva Era muito comum No Brasil Verdade Então ele pegou O Senna em 1981 E depois se consagrou Até como marca É Bom Mas não só do esporte Não só de pistas É que a gente recorda De Ayrton Senna Pois é Separei um pedacinho Também da vida pessoal Da vida amorosa Da vida amorosa Começando então Por Xuxa Meneghel Né Que teve aí Um Um romance Um romance Com o Ayrton Senna Acompanhou ele Em uma das suas trajetórias Mas amiga Olha Venhamos e convenhamos Os dois eram na época Muito bonitos Eu acho a Xuxa Linda até hoje Eu acho ela muito bonita Mas na época também Os dois faziam Um par perfeito Mas não vingou muito Esse relacionamento E quando aconteceu Essa tragédia Com Ayrton Ele estava com Adriane Guialisteu Eles tiveram Um relacionamento Em 1993 E foi até Primeiro de maio De 1994 Foi menos tempo Que o da Xuxa Então a Xuxa Durou coisa ali De dois anos Sim Com a Galisteu Foi menos tempo Mas foi muito mais intenso Foi A gente vê os relatos Depois ela foi dando Ano após ano Do quanto eles eram Intensos Apaixonados Os planos Que eles tinham De casar Ter filhos Pois é amiga E até mesmo Esse ano Ela deu uma entrevista Contando que E ele morreu Sem realizar Um dos seus sonhos Que era Conhecer a Disney E em 94 Ele faleceu Acho que em 95 Ela foi até a Disney E assim Pra ela Foi emocionante Foi uma homenagem Por ela também E conhecer a Disney Mas também Porque ela sabia Que era um grande sonho Dele estar lá Vendo cada espetáculo Cada assim Parte da Disney Então ela contou Isso também Xuxa também Já deu várias entrevistas Falando dele Inclusive Só te Não te cortando Mas só complementando Uma das declarações Da Xuxa Foi dela admitindo Que eles tinham Um bom relacionamento De que ela o amava Sentia que ele também O amava Mas que amor de verdade O Senna sentiu Foi pela Galiceu Foi E não por ela Foi É forte É forte A mulher admitir É pesado Pesado Eu acho que precisa De muito amadurecimento Muita maturidade Muita maturidade Pra falar isso Mas tratando de Xuxa Ela fala até Das suas relações Sexuais com o Senna E ela fala Que quando No início Que ela começou Ele pedia Que ela não parasse De falar Durante lá Seus momentos amorosos E aí ela falava assim Se você quer uma Xuxa Da TV Então eu quero Também um piloto Continuindo de capacete Nossa Isso que é Dividir intimidade Pois é A Xuxa Eu acho que Ela não tem mais nada Não tem dor nenhum Não Ela zerou a vida Então ela pode falar O que ela quiser O que ela bem entender E contar uma coisa Que realmente aconteceu Com ela Na vida dela Com o Senna Não seria nada demais Não seria Só mais um Só mais um Certo amiga Mari Bom Adorei o tema de hoje Eu também Homenagem digníssima A Ayrton Eu tenho poucas lembranças Porque eu tinha Peraí que o nosso Cinegrafista Tá complementando O herói das pistas O herói das pistas O que o Ricardinho Tá comentando Eu vou dar um microfone Pra ele Sim Certo Certo Isso porque lembrou Mais uma coisa Do Senna Nós temos inclusive Um vídeo dele competindo Não temos produção Em uma das suas Corridas Ele já ia ser Se eu não me engano Bicampeão mundial Mas ele já estava chegando A última volta E ele deixou o Berger passar Pra ser campeão também E isso é muito gratificante Falar porque quem hoje Postura de atleta Em 2022 faz isso Postura de atleta Com um amigo Com um colega de trabalho Postura de atleta É isso mesmo, amiga Certo, amiga Mari Prazer te receber aqui Te espero segunda-feira Sim, com babados Vamos combinar um trem? Vamos Amanhã, sexta-feira Depois do link Depois do sorteio Depois do Halloween Não sei o que Não sei o que Você vem aqui pra contar Da explosão de prêmios? Ai, vem Falei que hoje É seu último dia Mas não vou me aguentar Ai, amanhã Eu tô muito ansiosa também Venho sim Eu tô curiosa Ai, eu também Eu queria muito Que fosse uma mulher Ai, na verdade Assim, eu queria que Eu quero que seja Alguém que vai fazer Um bom uso Com saúde Independente se vai ficar Com o carro Ou se vai faturar A grana Que é 60 mil reais Carro novo, né? Pois é Eu quero que faça Um bom aproveito Um bom uso Com saúde Saiba administrar aí E realize sonhos Verdade Tá bom Então você vem amanhã Pra falar o desfecho Da explosão de prêmios Até lá Deixa eu vir aqui na 1 Manda beijo Pro pessoal da Estrela Casa e Decor A loja aqui Você sabe Veste a minha casa Dá um pulo lá Tá na rua João Silva Número 929 No bairro Lapa Agora eu quero voltar aqui na 3 Pra dar tchau junto com a amiga Mari No 3? No 3 1, 2, 3 Beijo Tchau Apoio Estrela Casa Decor Tchau 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 Tchau